Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Mas eu estou de volta. Enquanto vocês me der essa generosidade, o seu carinho e a sua atenção, nós estamos voltando todos os dias, luz e paz, para o seu coração e para a sua vida. Eu sou o Ricardo Melo, para quem está chegando agora, aqui do Instituto Namastê, e essa é a nossa amada pílula do Evangelho. Gente, hoje eu queria te fazer uma pergunta muito especial. Quando está tudo dando errado na sua vida? Sabe aquelas sensações que nós passamos de que nós passamos sem energia, sem ânimo, que eu não vou para trás, nem para frente, nem para o lado, nem para cima, nem para baixo? Quem nunca passou por isso? Você tem dúvidas sobre que decisões tomar na sua vida? Quando isso tudo toma conta de você, o que você faz? Como você se comporta? Você se fecha ou sai por aí de maneira deslocada, fazendo um monte de besteira? Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que, na hora que tem dúvida, que não está em conexão com o seu eu sagrado, com o seu eu divino, a pessoa se fecha, parece uma tartaruga, se tranca dentro do próprio ser, vai para dentro de um quarto, não conversa com ninguém, ou mesmo se fica lá trancado no trabalho, não abre os seus sentimentos. E nós falamos que essa pessoa implode, porque ela parece calma, porque ela está calada, não reclama, não grita, não xinga, mas internamente é uma revolução, é ou não é? É uma ansiedade, pensa 10 mil coisas, sentimentos confusos, não à toa acaba tendo problemas de pele, não à toa acaba criando algumas infecções, porque literalmente você implode. Seu sistema imunológico está recebendo um bombardeio de cortisol, de hormônios ligados ao estresse. E, como você não compartilha, não põe isso para fora, o que acontece? Tem que sair de alguma maneira, né? Então, você implode. Por sua vez, já tem pessoas que põem tudo para fora, então, sai gritando, xingando, a vida está horrível, como é que você está? Não interessa, não é assim? Tudo bem com você? Não, estava até você perguntar. E aí, a pessoa reclama que é uma maravilha. Bem, ela não implode, ela explode. Ok, ela pode não ter os problemas de quem implode, mas gera uma confusão ao seu redor. Normalmente, essas pessoas criam inimizades, não é? Criam problemas graves, porque falam coisas sem pensar, tomam atitudes intempestivas. Resumo da história, não é, meus amigos? Seja de um lado, seja do outro, você vai ter problema. Implodindo ou explodindo o fato de seu eu humano estar no controle, o fato de você ter perdido a sua conexão com seu eu equilibrado, com seu eu que se cura, com seu eu sagrado, faz com que, nesses momentos de turbulência em que as coisas fiquem mais confusas, a gente se sinta desconectado da gente mesmo. Então, a nossa pílula de hoje quer sugerir o seguinte. Calma! Espera aí! Vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Nosso Evangelho nos ensina que nós somos responsáveis pela nossa vida, não é? O que o Cristo nos fala? A cada um segundo as suas obras. Então, você tem que escolher fazer a coisa certa. Na hora que estiver tudo confuso, o que você vai fazer, na minha opinião? Buscar o melhor dos dois caminhos. Você vai mergulhar em si não para fugir, mas para se conectar, que é muito diferente, através da meditação, das suas preces. Às vezes, você sai um pouco da muvuca, da correria, para ficar mais em contato com a sua essência. É importante, mas não fugindo ou pensando. É do contrário, você vai entrar em contato com a sua essência exatamente reeducando a sua mente para pensar menos. Isso é meditação. Tem que aprender a meditar. Eu falo disso há anos aqui e vou falar continuamente, porque pessoas que meditam são mais serenas, mais equilibradas. A ciência mostra que o corpo é melhor, é mais saudável. Espiritualmente, nós sabemos que são pessoas que tendem a evoluir mais rápido, exatamente porque educam suas emoções, principalmente se você unir a meditação e a compaixão, que é o amor por todos os seres. Aí, nossa, é maravilhoso. É um processo, não é fácil, mas vale a pena seguir. Então, esse é 50% do caminho. Você está se sentindo confuso ou confusa? Para um pouquinho, volte-se para dentro de si, tire férias de si mesmo. Tem um termo em inglês que eu gosto muito, que é take a break, de uma parada e respira um pouco, que ajuda muito a se conectar. E aí, sim, no momento seguinte, você começa a agir. Aí você vai para o lado externo, fazendo o quê? Colocando a sua energia em contato com a solução dos problemas, dando um passo de cada vez. Não adianta você querer resolver tudo de uma vez, entende? Estende o seu braço agora, sério. Vamos lá, todo mundo junto. Estende o seu braço. Estou estendendo o meu. Estou gravando a pílula e o meu braço está estendido. Está vendo? Se você estender o seu braço, estou falando sério, estende mesmo na altura do seu ombro. Vamos lá. Então, você observa que o seu braço estendido na altura do seu ombro tem uma parte, além das suas unhas, que você não consegue tocar, concorda? Você pode até mexer o ombro, mas vai ter uma parte que você não vai conseguir tocar. Isso, daí por diante, são as coisas que você não pode interferir, você não tem controle. Então, confie em Deus, confie na vida. Agora, do seu braço para o seu peito, você tem controle, você tem alcance. Resolva, coloque sua energia naquilo que você pode resolver. Porque tem um monte de gente, meus amigos, que está com a vida travada. Por quê? Porque quer controlar o pensamento das outras pessoas, quer que fulano mude, Beltrano mude, e as pessoas não vão mudar porque você quer. Tem muita gente que não consegue resolver velhos problemas porque estão com foco no lugar errado. Claro, você vai se sentir confuso, porque você não vai resolver coisas que não cabem. Alguém está doente, cabe cuidar. Mas e o tempo da melhora? Está além do seu alcance, confie. Isso não é para você ficar pensando nisso. É difícil, mas é assim que funciona. Você está em busca de um novo trabalho? Então, faça a sua parte. Mas, quando ele vai chegar, Ricardo, tem a menor ideia. Está além do seu alcance? Confie, mas faça aquilo que está ao seu alcance. Acredite, se você juntar as duas coisas, o mergulho interior com a meditação, com a compaixão, com a oração, serenando, aprenda a meditar, porque tem técnica para isso. E, se você fizer o mergulho exterior, dando um passo de cada vez com lucidez, focando na solução dos seus problemas, meus amigos, tenha certeza que o momento difícil de indecisão vai passar. E você, antes do que imagina, vai, sim, resolver suas questões. Muitas pessoas já passaram por diversos problemas e resolveram os mesmos. Por que você acha que, justamente agora, você não vai conseguir ser vencedor ou vencedor? Vai, sim, mas com juízo, hein? Não é, gente? Tem que ter bom senso, porque, senão, não funciona. Tá bom? Olha, deixa eu te contar uma coisa bem legal. Amanhã, na sexta-feira à noite, nós vamos ter um bate-papo descontraído sobre felicidade. Anote aí! Felicidade sobre prosperidade e sobre vida. Então, a partir das oito da noite, no nosso canal do YouTube do Instituto Ricardo Melo e no nosso Instagram, eu vou estar disponível para responder perguntas de vocês sobre o que vocês quiserem. É um momento gostoso de bate-papo, abertura, só a gente. Então, se a agenda, o pessoal vai para a gandai, eu estou brincando, vamos para a nossa gandai espiritual, não é? Ou seja, nós vamos nos conectar, divertirmos de maneira saudável e falarmos de temas profundos ligados à felicidade, à prosperidade e à vida. E aí, nós vamos ter um espaço aberto para interagir com vocês. Então, se vocês gostam do nosso trabalho, é uma oportunidade muito legal que nós vamos ter amanhã, sexta-feira, onde nós interagimos. Então, estou te aguardando oito horas da noite. O nosso link está na sequência, acompanhando o banner da pílula, tanto do nosso canal do YouTube quanto do nosso Instagram, tá bom? Beijo grande no seu coração! Ajuda a gente a divulgar esse momento para as redes, para os seus amigos, para a gente ter bastante gente amanhã e a gente conversar sobre temas especiais. Fiquem com Deus! Luz e paz! E você já sabe, até breve, até muito, meus amigos, muito breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!